O que é que você vai apertar? 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 Quando eu te entrei... Você vai apertar na cara? Não, não pode fazer isso. Isso é... É falta de educação. Ah, falta de educação? Alguém disse que isso é falta de educação. Não sei o que é isso. Mas quando eu tinha até 16 anos, eu tinha um anel para um motel. Só que era de um rolamento. Diego, há quanto tempo é que não podes? Olha, isso é conversas à treta. O que você pode dizer no YouTube? A sério? É privado? Ele já perdeu a conta. O que você pode dizer no YouTube? Então diz lá, até eles querem saber. Olha, olha a Sofia rir-se. Diz adeus a Sofia. Diz adeus a Sofia. Diz adeus a Sofia. Diz adeus a Sofia. Ah, é boa. Olha, é o Gonçalo que me está a ver. Gonçalo. Toma, cabrão filho da puta. Agora não conheço, não. O Gonçalo. O Gonçalo que está a ver sabe quem é. Mais, mais quem. O Márcio. O João. Toma. O Pedro. Toma. O Fábio. Podam-se todos cabrões. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou filmar o... O Batista. O Batista. Fazem o Batista bom. Fazem fazer assim mais nada. Mais nada. Mas não. E a que é que cheira? A que é que cheira aqui o ambiente? Ah, ai o ambiente. Ah. Está vazio. Mas era um bocado fino. Chegando a um cheiradinho. O Lorenzo. O Lorenzo. O Lorenzo. E o Nha, né? O Nha. O Nha. É o Hurtado. Caracão. Nha. Olha a Fernanda. Olha a Fernanda. Fernanda. Dá-me olhar a camara. Fernanda dá-me um beijinho. Dá-me um beijinho. Para a camara. O que é que vai ser? Dá um beijinho para a camara. Nada não. Isso não se vem. Pois não. Empregada. Como é que vocês se chamam? Quer fazer uma reclamação? Quero fazer um... Eu quero fazer... Quero beber? Ou bêbado? Dê-me um beijinho. Dê-me um beijinho. Para a camara. Eu namoro. Olha a tua namorada vai ver isso. Pessoal eu amo a minha namorada. Pronto então me peça as beijas aos outros. A Fernanda é minha filha. Não tem nada a ver. Ela é da tua idade. É a minha filha. É a minha filha. É a minha filha. É a minha filha. Fernanda. Não. A menina Fernanda. Nem pensares. Nada. Eu sou casado. Oh, fora os outros... Eu sou casado tem três filhos. Fora os outros 12 copos que já foram embora. É a minha filha. É a minha filha. É a minha filha. Fernanda. E... Vai um tiro. Oi. Olhei lá a tirasse. Oh. Assim não bebo meu. Pô. Preto. Então diz lá tu és daqueles... Já estão a fechar. És daqueles brasileiros fodidos. Da favela. Mata toda a gente. Mépio. E vende sabões. Os brasileiros que caem em Portugal eu sou o mais bom. És o mais bonzinho? Ya. Não mata nem moscas. É o mais bonzinho. Nem moscas. As moscas metem nojo. Sério. E não as matas? Não. Como as vivas. Sim. Já não me mete em ninguém. O cão do meu avô também faz isso. O Brutus também come as moscas. Olha o Fernando a trabalhar. É fodido. É fodido. Nós sabemos. Vamos para o balcão. Eu pago já e... Olha aí menta. Vamos comer um leitão agora. Que horas são? Um leitão é? Um leitão? Foda-se. Vamos comer um leitão? Que horas são? É tarde. Devem ser pai. Devem ser pai. Devem ser pai. É um meitão. É um meitão. Pera aí. Deixa eu tirar o telemóvel. Ou foda-se telemóvel está a filmar. Caramba. É um mei quarenta. Está mais de mei um leitão. Caraca. Está na hora. Está na hora. Está na hora de leitão. Diego, sigam leitão. Ah, aham. Leitãozinho, caraca. Foi. Foi começar a noite. O que ele? Não vou, meu. Não vou. Sem pagar. Vindo e 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 sem pagar.